Gente de Deus, aqui nós temos um hibisco que é raro, você não encontra em qualquer lugar. Esse hibisco cor de chocolate, olha que coisa linda a flor que ela emite. Olha, olha, olha. Famoso o hibisco vermelho, rosa, mas isso aqui é chocolate. Isso aqui é obra-prima de Deus, está aqui no sítio Jardim do Éden. Nós também produzimos mudas de hibisco para vender. Quem desejar mudas de hibisco, até fazer cerca viva com hibisco, o nosso WhatsApp é 13996-220766. E com toda essa riqueza de diversidade de plantas, isso aqui é um verdadeiro jardim botânico. Uma maravilha de Deus, essa planta aqui.